Eeeeeeeee All, all, all Ok E aí galera mais um reaction para vocês Porque a semana está cheia de lançamento Top então estou fazendo esse vídeo Ao mesmo tempo que eu fiz o outro Estou com a minha roupa com a minha toalha com o cabelo molhado ainda Mas é esse agora Reaction do Jackson Wang Titanic Feature Rich Brian Acho que fala assim Featuring Feature Rich Brian Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos E aí, vale o react desse vídeo Porque pelo que eu vi no Instagram também O Kindias, que é um grupo de dança lá de Los Angeles Participou desse vídeo Acho que é da coreografia também, o Anthony Lee Ah, não lembro o que é direito Mas alguém do Kindias participou como coreógrafo E aí os dançarinos participaram do clube como dançarinos Ou seja, a dança provavelmente vai ser muito Técnica Limpeza E aí, vamos ver o que vai ser Então, 3, 2, 1, go Tênic Já começa numa rua, parece, meio encharcada Olha lá, máscara do Kindias aqui, ó, nas ossalinas Flag no meio Vamos no balcão Uh, mortal logo de cara Ok, olha lá Olha a coreografia, olha a coreografia Limpeza Olhinhas Velocidade, né? Yo, logo do Kindias Yes Chambra, chambra, chambra Ó, roupa do Kindias E aí E aí E aí E aí E aí Yes O que foi pra gravar essa cena, né? Deixar o carro na piscina Olha aí Rap, tá mais rap, tá mais rap Tá mais rap Tá mais rap Tá mais rap Yo, yo Tá flutuando? Oxi Ó, pipim inteiro e preto e branco, hein? Gamestas Ó, o carro flutuando Tá ok É ruim É ruim É ruim É suave Isso é suave Eu posso ter Ok 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 E aí E aí E aí E aí E já acabou Titanic É muito rápido Yo Vídeo rapidinho né, 2 minutos e 30 Acho que foi mais um Sei lá o que foi Mas é um vídeo mais rápido Rap, né, só rap E um pouco de coreografia Não tem tanto, né, mais no começo Mas só no começo já manda Yo, King Jess Mas pesado, pesado Bem gangsta Mas acredito que a referência é bem hip hop mesmo Não tem muita história, pelo que eu vi Não é uma história contada de começo, meio e fim É mais uma música mesmo, o canto, o rap O vídeo inteiro em preto e branco Mostrando Pegado mais gangsta E é isso, top Tenta ali pegar essa coreografia também Porque não parece nada fácil Mas vamos ver E é isso, se você teve uma outra interpretação Vocês devem ser melhor que eu Pra interpretar os vídeos Coloquem aí nos comentários Pra eu entender melhor também, né Pra vocês me ajudarem Vamos ver se um dia eu acerto a história, né De algum clipe De algum MV Mas é isso Mais um react É nóis Tamo junto De algum clipe